Olá, são os principais destaques do Folha Vitória desta quarta-feira, dia 15 de maio de 2024. O intenso engarrafamento foi registrado nas principais ruas e avenidas aqui de Vitória, principalmente na parte entre a Praia do Canto e a Enseada do Soar. Essa situação aconteceu durante uma manutenção que foi realizada lá na terceira ponte. Segundo a Ceturbe, na ponte está sendo feita uma operação de manutenção onde o trânsito flui apenas por uma faixa. E as outras está sendo ocupada por trabalhadores e maquinários na pista. E o médico Leandro Médici, de 41 anos, que morreu enquanto ajudava as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul em um abrigo, foi enterrado durante a tarde desta quarta-feira. A cerimônia foi muito emocionante e contou com palmas e sirenes no ar para homenagear a profissão do médico. A emoção tomou conta de amigos e familiares que foram dar o último adeus lá no cemitério na Serra. Leandro estava realizando esse trabalho voluntário na cidade de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, quando foi encontrado morto após sofrer um mau súbito no domingo. E a cantora Ivete Sangalo foi até as redes sociais comentar sobre o cancelamento da turnê festa, que seria uma homenagem aos 30 anos de carreira da cantora. Os shows iriam começar no dia 1º de junho e passariam por várias cidades aqui do Brasil, inclusive a capital do Espírito Santo, Vitória. Esse cancelamento aconteceu depois de problemas contratuais com a empresa que foi contratada para realizar o evento. Com isso, Ivete afirmou no vídeo, se mostrando bem abalada, que a situação é difícil tanto para ela, tanto para os fãs que esperaram muito tempo por esse momento. Para essas e outras notícias, basta acessar o folhavitoria.com.br.